Hora de conversar! Você é fácil de rastrear! Você veio sozinha? Você está bem? Cassandra! Você está viva? Não me toque! Ah, deixa disso, irmãzinha. Você precisa me contar tudo. O que aconteceu com você? Eu não tenho que te contar nada. Não te conheço. Bom, eu te conheço. Ah, mas não importa. Temos coisas mais importantes para discutir. Realmente? Como aquele truque que fez com o artefato chamou minha atenção, se é o que você queria? O quê? O artefato mostrou a verdade. Somos família e nós saímos vivos de Esparta. Sim, e mostrou a verdade. Confirmou o que eu sempre soube. Você me jogou da porra de uma montanha! Acha que foi simples assim? Por favor, Cassandra. Vamos falar sobre isso. Não use esse nome! Eu já sei o que aconteceu naquela noite. Certo, Demos. Sobre ela, eu não sei. É uma selme deusa. Adorada e temida pelo culto e por todo o mundo grego. Isso me parece uma fantasia. O culto inventou essa história também? É melhor você fechar essa boca, ou eu fecho ela por você. Você não fez nada quando teve chance. E não vai fazer nada agora. Quanta estupidez! Temos que achar no Samater. Nossa reconciliação não me interessa. Só quero saber o que pensa que está fazendo. O mesmo que o seu culto. Procuro por Mirin, nossa mãe. Não precisam dela. Seus cultistas não concordam. Ela é o próximo alvo deles. Se eles caçarem ela, será para matá-la. Mas se você não sabe onde ela está, então ela o abandonou também. Que triste. Mesmo tendo sido abandonados, sobrevivemos. As coisas podem voltar a ser como antes se acharmos. O culto não se interessa por sentimentalismo. Ou família. A única meta é controlar. Se estão mesmo atrás de nós, pode avisar que nunca vão achar Nikolaus. Ele sumiu do mapa. Acredite, eu mesmo procurei. Se eu achei você, o filho muito perdido de Nikolaus, eu posso achar ele. E quando o achar, vou fazer bem pior do que jogá-lo de uma montanha. Tanto faz o que você pensa. Vou achar Mirin. Faça o que é certo. Venha comigo. O quê? Podemos encontrá-la. Juntos. Você poderia me ajudar. Ah, você acha que amizade é a solução? Correr feito crianças perdidas atrás da querida Máter? Você é fraco. É responsabilidade. Não fraqueza. Não vou desistir da minha família só por rancor. Responsabilidade? Está se achando demais. O culto tem um plano. E alguém como você não é capaz de interferir. Capturar sua própria mãe não basta para eles? Não somos raptores. Somos políticos. Aqueles que não estão conosco estão contra nós. E eles pagarão por esse erro. Como eu? Como você. Ouve dizer que você irá a Atenas. Quando for, diga a Pérecles e a sua escória elitista que eles serão os próximos. O culto deixou Mirin viver. E Nicolaus também. Por que matá-los agora? Porque você vive. Você lançou isso sobre ela e sobre si. O culto é poderoso. Mas eles são mortais. Têm o sangue dos deuses. E acham que você tem também. Mas eles vão ver como estão enganados. Você sabe que irei atrás do culto. Você viu quantos somos? Viu do que sou capaz? E mesmo assim acha que tem alguma chance? Você verá. Então nossa coragem é de família, é? Você diz que tem o mesmo sangue? Então vejamos do que é capaz. Ainda achamos um ao outro, irmã. Eu disse pra não me tocar! Demorso! Malaca! Heródoto não vai acreditar nisso. Tem que contar a ele o que houve. Vamos lá. O que quer ir? E então? A lenda era verdadeira? Foi magnífico? O que houve com você e com sua lança? Devagar, Heródoto. Minha lança está mais forte. Posso sentir. Você tinha razão. Há algum tipo de artefato lá. Ele me mostrou uma visão. De mim e da minha mãe. Então, a antiga civilização é real. Alexios, você não faz ideia do poder que possui. Todo ele concentrado na lança de Leônidas. Isso não é tudo. Demos me seguiu até aqui. O culto já está agindo. Ela mesma disse. Eles estão vindo atrás de nós. Da minha família. De Péricles. Se ela lhe disse isso, não seria uma armadilha? Não importa. Temos que chegar em Atenas, avisar Péricles e temos que encontrar minha mãe antes que eles o façam. Então, vamos para Pínex. Se Péricles está em algum lugar, é lá. Preparar para navegar. Vamos nas minhas. Para onde vamos? Estamos a toda velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é o nosso ser? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?